Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã desta quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021. Daqui a pouco, às 19h, teremos quartas de final da Copa do Brasil, no Atlético Fluminense. O Lelo ganhou o primeiro jogo e o empate basta para a gente passar, mas acredito que tem mais uma vitória. Meu placar é 3x0. Com confiante eu estou hoje no resultado. Passando por aqui, vou passar aqui coladinho nas estruturas, enquanto o Vindaste não sobe ainda. A grua não sobe com mais peças por aqui, dá para a gente dar uma passadinha por aqui também. Nós vamos chegar lá embaixo, na terra armada e parede de diafragma. Vou passar aqui pela lateral, agora já posso ir descendo e mostrando as atividades. Já tem máquina lá embaixo, no muro de terra armada, bem aqui no limite, com a obra, com a obra não, no limite da obra, com o tapume aqui no fim do canteiro de obras. Temos ali um caminhão que parece que vai deixar terra por lá. Passamos por toda a extensão aqui do canteiro de obras para chegar bem aqui no cantinho, onde continuam com as atividades do muro de terra armada. A gente olhando aqui pela lateral, a gente consegue perceber o quanto que esse terreno aqui subiu. O quanto de terra já foi deixado aqui e essa água está escorrendo. Deve ter sido aí do caminhão pipa entre as camadas, principalmente nesse tempo mais seco. Se a terra não tiver com a umidade necessária, eles vêm com o caminhão e dão uma olhadinha por aqui. Mas aqui a gente já percebe os dois patamares nivelados, né? O da esquerda e da direita. Ficou até bacana aí com duas cores. Já não dá para ver mais a caixa de contenção e as manilhas foram quase que totalmente cobertas. Sobrou só essa beiradinha aqui, onde devem fazer as conexões para o restante da tubulação. Está passando na parte baixa do estágio, né? A gente não consegue mostrar tanto a parte mais interna, mas aqui dá para dar uma espinhadinha ali. Vamos ali rapidinho. Vamos ver se o sinal vai me permitir que eu vá até lá. Dá para ver um pouquinho de trabalho na parte interna, mas menos do que a gente gostaria. Dá para ter noção também do pé direito dessa área, quando a gente analisa aquele funcionário por ali, ó. Daria uns seis pessoas daquela de altura no mínimo, né? Então aqui o trabalho avança na colocação aí de mais uma camada de terra que vai sendo depositada nesse momento. Vai sendo ali espalhada, né? Distribuída pelo trator de esteira. E o muro vai ficando bonito. Quando a gente tem a visão... Daqui não dá para descer tanto. Mas quando eu decolo lá pelo outro lado, nós temos a visão completa do muro. Lá está uma coisa fantástica. Essa imagem também fica bacana, ó. Só que aí ele me deu um olé, né? Vai ajustar um pouquinho a pá ali. Deixa eu tentar enquadrar uma imagem só aqui, olhando bem de cima. De vez em quando a gente pode brincar... Opa! Passei um pouquinho do ponto. Mas aí mais uma camada sendo distribuída. Vou parar de brincar aqui. Foi por esse local aqui, pessoal, alguns me perguntaram. Eu não conseguia acompanhar essa operação acontecendo. Como vocês sabem, eu não fico aqui na obra o dia todo. Ainda mais agora. Estou alocado em um outro projeto profissional também. Então está um pouco mais difícil ficar mais tempo aqui na obra durante o dia. Mas foi por aquela saída ali que retiraram as escoras da parte interna da caixa de contenção que já está soterrada por aqui e que já sumiu. Está por debaixo de toda essa camada de terra. E ali na frente seguem os trabalhos. Na parede diafragma, né? A máquina ali parece que foi tombada para algum tipo de manutenção. Então ela está ali aguardando uma manutenção. Enquanto a outra parece que está trabalhando. Ah, está movimentando uma peça maior por ali. Ali um pouco à frente parece que houve uma concretagem agora há pouco. porque pelo estado que está o terreno ali, ó. É desse jeito que ficam as estruturas após essa concretagem. Não sei exatamente o que é isso aqui. Parece um tubo. Quadrado ali. Deve ser de algum dos equipamentos. Para essa operação, né? Não sei bem do que se trata, não. Mas as ações também vão evoluindo aqui nesse cantinho. Lá na frente devemos ter uma concretagem hoje. Bem ali um pouco mais à frente. Porque tem uma bomba ali juntinho da área. Do estacionamento. E está até se movimentando nesse momento. Tem uma betoneira juntinho dela ali também, ó. Então devemos estar próximos de acompanhar uma concretagem acontecendo por lá também. Aqui a peça já está no local. Eu vou dar uma resinha por aqui. E atualizando a parte do muro de terra armada. E na parede de diafragma, nós vamos encerrando mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano. Um grande abraço. E até o próximo voo. 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 Obrigado.